Mata, 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 mata mato 3, 2, 1 Sempre assim, contagens regressivas antecipam a morte do oponente na frente Eu sei que eu vou arrancar pela raiz o dente da sua gengiva Pois, na minha eu não tenho uma gengiva Eu tenho nuclear e são ogivas Por isso que agora a rima que eu faço é pra massa E deixar de luta os seus parentes Troca na métrica, troca no corpo, troca no MC que tá aqui Mostrando pra você como fazer aula Mostrando como ser um MC Você é o tal do Kael, pode crer Do início até o fim, eu sei da onde eu vim Cê pode ser Kael, olhando para o céu Só não seja um Kaino, assassino, irmão Pois se não, eu garanto que eu vou quebrar nas suas arestas Acabar com a sua festa E tipo a rima que é do Buri manifesta Por isso agora quando eu rimo Eu vejo que os haters olham e detestam Se você paga de Kael na frente Eu viro o Abel e marco tua testa Pra você compreender Logotipos marcados no rosto do oponente E eu falo que isso pra mim é apenas mais um dos meus ingredientes Você falou até que é um dos ingredientes E mano sabe que eu sou diferente Então bora cair para o desembolso Você viu o meu flow e viu que é o recheio do seu bolo Ai, tá muito fácil de pensar Por isso que agora que você só vai se fuder Você falou do dente e da gengiva Eu sou um dente siso Que nasce no lugar onde era pra nascer Ei, cê tá ligado tudo que eu tô fazendo Por isso que agora, mano, eu já me entendo Você vai marcar minha testa no argumento Eu sou o avatar, domino os quatro elementos Ai, cê tá ligado como eu faço, fi? Cê não entendeu por isso que agora eu sou sombrio Cê sabe que cê vai pro céu Eu entendi, não quer que eu seja Caim Você não seja Bel Mas para cumprir esse papel Não vou construir torre para poder chegar ao céu Até porque, cê sabe que eu sou o Caiel Faço pistário de fato, cê sabe que eu derrubo até a torre de papel Não, não quero fazer Sabe que essa aqui é a corada Tem pessoa que faz fuder E cê não vai arrumar nada Na verdade, cê sabe que agora Mano, você tem o dó Esse é o guri, vai despertar para mim E vai tomar os gorão Você só vai chorar Você é chorona, na verdade Você não é o meu chitão, sim Quando tenta rimar Mas cê sabe, na minha frente fica em mim Sabe qual é a diferença, mano? A toda instante do FI Você não é da FI Pequenos, nunca derrubam os gigantes Sabe quem tá me entendendo A não ser que cê olhe no meu olho A não ser que o gigante seja o da polina A não ser que ele tenha um molho Sabe qual é a diferença, mano? Esse que é o decibéis Guri, quando o assunto é rima Cê não chega nem nos pés Então tenha certeza, já fui triste Já vivi de tristeza Mas depois eu criei coragem Vivi de destreza Seus olhos já choraram É mais do que uma represa Do fundo do verso Tá dentro da sua mente presa Cê vai ter que aprender É o recheio do meu bolo É de vim de desenrolo Mas agora te falta o fermento Se reclamarem do sabor A culpa é do cael E as porrada na massa É para o seu crescimento Então eu penso A culpa é que ela cresce E eu garanto Que quem apanha nunca esquece E nós estamos No seu estado que é o ES Você me olha Com o olhar de quem me desmerece Então me diz Gigantes não montam mortos por pequenos É isso que cê fala E eu falo por nós Antes, durante e após Mágico de nós Pequeno em tamanho Mas grandeza tá na voz Pra você compreender Não é sobre estatura É sobre ter cultura É sobre ter postura É sobre ter uma mente mais madura Se olhou pela sua fechadura E eu te mostrei Que a vida é bem mais dura Palmas, palmas, palmas Palmas, família Calma, calma, calma Calma, calma, calma Vocês estão ligados Que na segunda fase é diferente A gente faz três votações Vou gritar pra um Gritar pra outro Gritar pro terceiro E é isso Por ordem de que terminou Foi a minha esquerda guri Quem acha que guri Levou essa batalha Faz barulho Barulho pra Kael Barulho pro terceiro É isso Tudo no celular Bota a mão pra cima Geral Bota a mão pra cima Geral 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 Olha só Olha só Deixa vir aí Olha só Tá moral Tá moral Tá moral Você tem duas opções Qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Você tem duas opções Qual você escolherá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vem do gol Gol Bota ele Bota ele cara E você não ficar E você não ficar E você não ficar Pompom Pompom Eu vem do fundo do bueiro Tirar a vida dessa Que é criança Por isso agora Você aprende E uma coisa Vou te explicar Tipo ele Igual balão Depois da batalha Nós vai flutuar Eu vou tirar a vida dessa criança Sabe que esse que é o problema Vou tirar a vida dessa criança Não tá fazendo muito diferente Do sistema Você sabe que essa que é a parada Você sabe que essa que é minha voz Quando a gente vem rimar É liberdade com a voz Mas o sistema Matar crianças Literalmente agora Te falo irmão Minhas palavras Saem com metáfora Você não entende É burro então Como já disse a fã Você se pode Essa é a verdade Quando eu te chamo de criança Não é pela sua idade É pela mentalidade Então você vê que eu tenho muita Você vê que eu tenho maturidade Realmente mano Não é o jeito de lidar Não é a idade Já que você falou que é paraço Sabe que agora minha rima é louca Você vai fazer só zé de coringa Que eu vou rasgar os dois cantos da sua boca Pelo menos Assim todo dia Eu vou tá sorrindo Olhando para os inimigos Sem que a vitória Tão conseguindo Por isso que eu te falo mano Que pra mim você é um chorão Se eu sou coringa Eu olho pra ti e pergunto Why so serious então? Pra mim você é um chorão Eu entendi por isso Que agora mano Eu trabalho com a evolução Mano cê não entendeu E é que eu sou chorão Perante essa poesia A sua noite tá sendo péssima Alguém já te perguntou Como foi seu dia? Se é para ser um chorão Que eu seja o chorão E te assassino E agora indisciplina Mas que eu seja o chorão No legado e no skate Não pelas minhas narinas Se é que você me entende Mano por isso agora Você mandou mal Que chorão lembra o nome Da banda E eu te pergunto Pilates O que que foi Charlie Brown? Não, não, não Moral mesmo Sem palmas O balcão Foi doido Barulho pra bater Muito obrigado É isso mesmo Quem finalizou foi o Guri Quem acha que ele foi melhor Faz barulho Já quem discorde E acha que Kael levou Faz barulho Só para confirmar aqui Barulho pra Guri Barulho pra Kael Guri próxima fase Vamos que fala